Samba a madureza, a lume e a riqueza, o dono da terra, a inspiração, Eu te julgo a destreza, o dono sagrado, meu coração. Eu te julgo a destreza, o dono sagrado, 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 o Quem as mãos negras foi um galará Só zero te odeio Cerca de jubilá Cerca de jubilá Nós temos a busca E feiteiro O som sabe nada Como o Nosso Reino Só meu O lar foi movimento E mas o sol ganou Sómino Tive a cabeça e a damnação Toma a débastinha e da pecê Amém. 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 Amém.